Eu permito-me só salientar, talvez por deformação profissional, a entrada em vigor do novo Código de Processo Penal, porque trata-se de um código que eu considero, e muita gente do MAIO considera, que alterou o modelo constitucional existente e que pode ter transmitido sinais contraditórios para dentro do sistema de justiça penal e para fora do sistema de justiça penal, nomeadamente no âmbito da resposta imediata e célula à pequena e média criminalidade e no âmbito do combate e repressão da criminalidade altamente organizada. Eu digo uma resposta contraditória porque este Código de Processo Penal, com o aumento da sobrecarga burocrática no domínio da investigação criminal, vai provocar morosidade adicional no combate à pequena e média criminalidade e vai criar dificuldades grandes no combate à criminalidade altamente organizada. Portanto, também aquilo que eu espero de 2008 é que nós, magistrados, em conjugação com as polícias e com os juízes de instrução criminal, sejamos capazes de superar as dificuldades e de alcançar bons resultados no combate, nomeadamente à criminalidade altamente organizada.